E olhando para a realidade, principalmente música, dos ministérios de música da Igreja Católica no Brasil, você acha que existe uma passagem de bastão? A galera que vem na geração antes da nossa tem dificuldade de entregar isso? Tem uma dificuldade grande, é muito difícil. Eu vou tentar ser bem leve nessa situação, porque eu acho que já vem de muito tempo. Então, quando chega na realidade de hoje, permanece a dificuldade de você passar o bastão. Mas eu aprendi isso também com o Eugênio. Um dia o Eugênio falou bem assim na Canção Nova. Perguntaram para ele, pô, Eugênio, você não está fazendo muita missão? Acho que foi mais ou menos esse o contexto. Ele disse, rapaz, a vida espiritual é como uma corrida de bastão. Eu fui aquele que corri primeiro, mas eu já estou passando o bastão para aquele que vem atrás. e aquele que pegar vai ter que passar no futuro o bastão para outro. Só que existe a dificuldade desse entendimento, porque eu percebo que às vezes acontece o quê? Tem um grupo e você entrar naquele grupo é muito difícil. Sim. Entendeu? Aquele grupo de pessoas que são importantes, mas que não dá acesso para os outros entrarem. Então, muita gente que está vindo desanima de permanecer, porque fala, ah, poxa, vou continuar tentando e eu não consigo chegar. Então, eu modelei também o meu ministério muito em cima disso, cara. A coisa que eu mais gosto é de oportunizar pessoas, de incentivar. Você vê, a gente está aqui no Congresso, está o Djavan, que é bem novo. Eu me lembro quando eles me mandaram uma mensagem, o André e eles, me pedindo para gravar duas canções minhas. Uma é na tenda de Davi e a outra é ventre de fogo. E, pô, o que eu faço? Quanto que eu tenho que te pagar? Falei, meu irmão, você não vai me pagar nada. Deixa eu te explicar o porquê. Aí, por quê? Falei, eu me classifico, eu tenho uma coisa dentro de mim, né? Não estou dizendo que ninguém tem que seguir minha ideia, não. É meu. Eu nunca participei, por exemplo, de festival de música. Certo. E vou explicar o porquê. Não o que eu acho errado. Isso é uma concepção minha. Porque eu sempre acreditei que Deus é o grande autor das minhas letras. Eu sempre me posicionei da seguinte forma. Eu sou o carteiro. Uau. Eu só entrego as mensagens do grande autor. Então, se eu não me classifico como grande autor, eu não tenho condições de colocar valor naquilo que não é meu. Que demais. Então, eu falei, não, meu irmão, você grava. E assim eu faço no Brasil inteiro. Todo mundo que me pede para gravar uma música minha. Eu falo, não, você pode gravar, irmão. Fica à vontade, vai lá e grava. E assim aconteceu com eles. E até agora, a gente há pouco, meus irmãos, a gente estava ministrando na tenda de Davi. Aí, no final, o Diávão falou assim para mim. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Essa música virou nossa. Eu falei, rapaz, a música é mais de vocês do que a minha. Fica à vontade. Então, é bacana, porque ele se identifica, tem a oportunidade e se apropria daquilo e faz acontecer. Isso é incrível, porque assim, eu conheço a música, mas não sabia que era sua. Eu conhecia como sendo deles. É isso que eu passo pela minha cabeça agora. A música, através de você, chegou até certo ponto. E com eles pode ir até o outro ponto. Avançar, né? E para um outro tipo de público, de irmãos e irmãs. Mas o que isso revela para nós? Que a música não é nem sua, nem deles. Não, é exatamente. Alguém, como você falou, alguém mandou uma carta e quando a gente não tem esse apego ministerial de tomar posse daquilo que é de Deus, a letra da música, a música em si, ela começa a passar para as outras gerações. Sim. Tem um público que talvez hoje não alcança, a comunidade pode alcançar. Justamente. Somos donos de nada. Cara, isso é maravilhoso. Incrível, incrível. Autor, em branco. O autor está dentro da música. Exatamente. Não, isso é maravilhoso. E eu carrego isso, porque, assim, quando o senhor me lembra... Eu vou contar algumas coisas que eu não sei se vocês iriam me perguntar, mas eu acho importante que vocês vão gostar. Conte. Por exemplo...